Oi gente, hoje eu venho passando com a receita de um alvejante fácil de fazer e super potente, tá? Espero que vocês gostem, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu vou utilizar essa bacia pra mexer, vou utilizar álcool, anil, esse meu é caseiro, tá? Ele já tá dissolvido aqui, quem tiver o de mercado pode usar, quem tiver o líquido também pode usar. Vou utilizar detergente, o vénish em pó e água pra dissolver, tá bom? Então, aqui na minha bacia eu vou acrescentar meio litro de água, tá? Meio litro de água, ela tá em temperatura ambiente mesmo, porque depois a gente vai levar ao fogo, tá? Então, é meio litro de água, eu misturei bem com as cinco colheres de vénish em pó. Esse meu vénish, ele é caseiro, tá? Mas quem não tiver, pode usar o do mercado, ou se vocês não tiverem, pode comprar uma barrinha de vénish e ralar, também vai dar certo, tá? Então, eu mexi bem pra dissolver esse vénish, tá? Pra começar já a dissolver ele, e já venho e acrescento o meu detergente, tá? Eu tô utilizando aqui 300 ml de detergente, aqui ele vai ter ação desengordurante, ajuda muito na limpeza, então, por isso que eu tô acrescentando detergente aqui, tá? Então, mistura bem pra incorporar bem, tá bom? Depois de bem misturado, aí eu venho e acrescento o meu anil, ele já tá dissolvido em mais ou menos 200 ml de água. A água do anil tá morna, tá? Pra ajudar a dissolver a pedrinha. Então, eu já acrescentei praticamente todos os ingredientes aqui, mistura bastante, e aí eu levei ao fogo, pra quê? Pra que o meu vénish em pó fique completamente dissolvido, tá? Por isso que quem quiser utilizar a barrinha, pode utilizar, não tem problema nenhum, porque depois a gente vai levar ao fogo pra ela dissolver, tá bom? Então, mistura bem todos os ingredientes, e aí acrescenta aqui na panela. Quem quiser já pode fazer direto na panela, tá? E aí eu fui mexendo bem, ó, tô mostrando pra vocês que está completamente dissolvido, tá? Então, misturei bem, assim que terminou de dissolver por completo, deu pra perceber, né, pelo vídeo, que já estava totalmente dissolvido o vénish. Então, eu já posso desligar o fogo, e coloquei tudo numa bacia, pra esfriar mais rápido, tá? E aí, depois de uns 5 minutos, eu venho e acrescento o meu álcool. Eu estou utilizando 50 ml de álcool 92, pra ajudar a conservar, tá? Quem quiser pode colocar 2 colheres de amônia, também vai ajudar a conservar. Tá? Então, aqui eu acabei de fazer, ele ainda tá morno. Aqui, já ele, depois de frio, ó, deu pra vocês perceberem que ele deu uma boa engrossada, tá? Ele tá numa consistência de sabão líquido de mercado mesmo. Então, ele fica bem potente, é um alvejante caseiro, vocês podem utilizar direto sobre a mancha, não vai manchar a roupa branca, nem a roupa colorida. Vocês podem utilizar em qualquer peça, e fica bem eficiente, tá? Então, essa é uma dica, espero que vocês façam, que gostem. Vale bastante a pena, pode utilizar direto na roupa, não vai manchar, fica tranquilo, tá bom? E deixem os comentários quem gostou, tá? Beijos, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.